Boa tarde pessoal, meu nome é Marcelo e hoje nós iremos ver as obras da construção da ponte sobre o Rio Araguaia que acontece na divisa dos estados do Pará e Tocantins. As obras acontecem entre os municípios de São Geraldo do Araguaia no estado do Pará e Xambioia em Tocantins. Agora vamos ver mais informações com o nosso super-ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Primeiras destacas da ponte sobre o Rio Araguaia na BR-153, que o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro começou após o delito oficial resolver o impasse judicial. Com 1.720 metros, esta será a maior ponte do estado do Tocantins, ligando Xambioia a São Geraldo no Pará, integrando a região, a Ferrovia Norte-Sul. Agora vamos ver o vídeo oficial do DENIT das obras da ponte da BR-153 sobre o Rio Araguaia. Música 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 Pessoal, a obra desta ponte foi iniciada em 2017 no governo do presidente Michel Temer, e não preciso dizer que não foi feito nada naquela época, né? Música Aí desde 2019 o governo Bolsonaro vem construindo a ponte, e hoje as obras estão em ritmo acelerado, e não tenho dúvida que o presidente vai entregar esta obra, ou pelo menos vai deixar a obra bem adiantada por questão da pandemia que teve redução dos orçamentos. Música Este é o governo Bolsonaro realizando obras por todo o Brasil, e diminuindo os custos de transporte, e gerando mais competitividade para o setor industrial e agronegócio brasileiro. E o nosso vídeo está chegando ao final, mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar, e ativar os sininhos para receber as notificações, e ficar por dentro de todas as obras de planejamento no Brasil. E até o próximo vídeo! Música Música